Mongo e Drongo Ai, ai, Drongo! Machuquei meu dedo! Precisamos comprar curativo! Não temos nenhum dinheiro, Drongo! E agora? Olha, Mongo! Estão pagando pra entrar nesse tal de boxe! Vamos, Drongo! E essas luvas? Eu não estou com frio! Você está com frio, Mongo? Ixi, Drongo! Aquele cara está olhando estranho pra gente! Olha, Drongo! Faz que ele é doido! Aduide! Gostei! De novo! De novo! Mais! Mais! Volta aqui! Volta aqui! Parece que ganhamos, Drongo! Pelo menos ficamos com o dinheiro! E assim, Mongo conseguiu comprar seu curativo! E até o Drongo aproveitou o dinheiro para comprar algo! Aduide! Aduide! Papá torta! Aduide! Pocah! Ouidee! Aduide! overload! Adulide! P прием! Adulide! E aí